Olá, hoje eu vou te mostrar como reutilizar os seus cílios postiços. Se eu te disser que eu já usei esse cílio aqui pelo menos umas 5 ou 6 vezes, você acreditaria? Então fica comigo até o final. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E o resultado é esse. O cílio está novinho em folha e dá pra você ver aqui ó, de pertinho. E dá pra você reutilizar se você tiver cuidado por várias vezes ainda, tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos.